Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou agora há pouco em entrevista coletiva sobre a decisão do deputado Valdir Maranhão, presidente interino da Câmara Federal, de anular a votação em que os parlamentares autorizaram a abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais detalhes e acompanha essa coletiva. Luana, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde, boa tarde a todos. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, explicou que o recurso foi apresentado logo após a decisão tomada pela Câmara de autorizar o Senado a prosseguir com o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Segundo Cardoso, a petição apresentou quatro vícios ocorridos nas sessões dos dias 15, 16 e 17 de abril, que resultaram na aprovação do impeachment pelos deputados. O primeiro vício, segundo Cardoso, diz respeito ao fato de a lei que disciplina o processo de impeachment proibir expressamente o encaminhamento de votações. Cardoso lembrou que na sessão do dia 17, vários líderes fizeram uso da palavra e orientaram à bancada, dizendo, inclusive, que se o parlamentar não votasse com o partido, poderia até ser expulso. Ainda nesse contexto, a Advocacia-Geral da União questionou a antecipação dos votos de alguns parlamentares. Segundo Cardoso, esse comportamento invalida todo o trabalho da defesa. Nas palavras do ministro, de que adianta mostrar razões, fazer a defesa, se alguém já falou, como vai decidir. Outro ponto, Jaime, questionado, diz respeito ao momento em que os parlamentares se manifestaram na votação. Cardoso afirmou que vários parlamentares apresentavam razões que não eram aquelas discutidas no processo de impedimento, fazendo referência a situações que nada tinham a ver com o processo. O terceiro item questionado por José Eduardo Cardoso foi o fato de a defesa da presidenta Dilma Rousseff não ter podido falar por último na sessão que julgou o impedimento, como decorrência do direito ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, um advogado-geral da União afirmou que o resultado da votação deveria ter sido publicado por meio de resolução da Câmara dos Deputados, o que não ocorreu. Cardoso explicou que o fato da Câmara não ter decidido, antes do processo, seguir para o Senado, não invalida o direito de resposta, de receber uma resposta a esses questionamentos, que a AGU agiu no prazo e não pode ser respondida apenas porque a pessoa que estava lá, na presidência da Câmara dos Deputados, não queria decidir, numa referência ao presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Cardoso também afirmou que na sexta-feira da semana passada, se encontrou com o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, para saber da resposta aos questionamentos apresentados pela AGU e disse que, caso não houvesse uma decisão, iria judicializar a matéria, ou seja, ia para a Justiça e poderia até encaminhar esses questionamentos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que, segundo Cardoso, seria desagradável para o Brasil, Jaime. Um outro encontro com o deputado Valdir Maranhão teria ocorrido no domingo à noite e o deputado, presidente interino da Câmara, teria dito a Cardoso que tomaria uma decisão nessa segunda-feira, mas não teria antecipado qual seria essa decisão. O advogado-geral da União afirmou que, caso o Senado não devolva o processo à Câmara, irá dirigir uma petição ao presidente Renan Calheiros. José Eduardo Cardoso não quis, entretanto, dizer o que poderá fazer caso o Senado negue e não devolva o processo à Câmara. Por fim, perguntado se poderia dar uma sinalização para o mercado financeiro, Cardoso afirmou que, enquanto a Constituição Federal estiver sendo desrespeitada, não tem como ter estabilidade no país. Voltamos com você, Jaime. Luana, muito obrigado pelas informações ao vivo, bom trabalho para você. Bom, a presidenta Dilma Rousseff participava de uma cerimônia do anúncio de criação de novas universidades no Palácio do Planalto, quando soube dessa decisão do presidente em exercício da Câmara dos Deputados. Tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. E acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, um, que é difícil, dois, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. Nós temos, por pela frente, uma disputa dura, uma disputa cheia de dificuldades. Peço encarecidamente aos senhores parlamentares e a todos nós uma certa tranquilidade para lidar com isso. Vai ter muita luta, vai ter muita disputa, muita. O líder do governo no Senado também comentou a decisão do deputado Valdir Maranhão. Para Humberto Costa, este é o primeiro passo para anular no mérito o processo de impeachment. O primeiro passo para que nós possamos, quem sabe até, anular definitivamente, inclusive, no mérito. Quais são os próximos passos? Ainda passa pelo plenário da Câmara ou o Senado vai dar seguimento? Nós vamos analisar o que diz o regimento da Câmara e a Constituição. Pelo regimento da Câmara, em cinco sessões, haveria uma nova votação. E aí nós teríamos condição de trabalhar para mudar aquele placar. E também pode haver um entendimento de que nós possamos recorrer ao Supremo para analisar o mérito e, quem sabe, até a suspensão definitiva. E o deputado Paulo Pimenta entende que haverá questionamentos no plenário da Casa e também na Justiça, mas que com essa nova decisão será possível barrar o impeachment. Isso deverá ter questionamento no próprio plenário contra a decisão do presidente. É provável que existam demandas judiciais. É preciso também saber como que o Senado vai receber. Agora é evidente que ela traz um impulso muito grande naqueles que estão mobilizados em todo o Brasil, denunciando o golpe e reacende uma convicção que, através da mobilização e da resistência, é possível barrar esse golpe. Toda essa reviravolta no processo de impedimento ocorreu durante a cerimônia de anúncio da criação de novas universidades e de institutos federais de educação tecnológica que acontecia no Palácio do Planalto. Na cerimônia, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou sobre os legados do governo Dilma no setor. Duas heranças que ficam muito importantes e é um legado que jamais vai poder ser apagado da história do Brasil. Primeiro, presidente, o Plano Nacional de Educação com 20 metas, 156 estratégias que estabelecem grandes metas ambiciosas. É verdade que a meta 20 não está totalmente resolvida, que é o financiamento da educação, especialmente a educação pública, mas ali também a senhora deixou uma grande contribuição que foi a vinculação dos royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal. O PNE orienta toda a política educacional. 26 estados já elaboraram o plano estadual, 22 já sancionaram as suas leis, 5.561 municípios já elaboraram os seus planos municipais e 5.509 municípios já sancionaram o PNE. Portanto, é a política que destina a todos os entes federados as prioridades e as metas que devem ser perseguidas. Queria também destacar um outro legado do seu governo, a Base Nacional Comum Curricular, que nós tivemos mais de 12 milhões de contribuições para discutir currículo no Brasil. Tivemos mais de 700 audiências públicas, mais de 306 mil participantes desse processo. Nós incluímos dois temas novos que a história do Brasil devia olhar com muito mais atenção, a história da África e a contribuição da matriz afrodescendente e a história indígena no país que tem 305 etnias e 174 línguas e essa diversidade é muito rica e tem que estar na escola e tem que ser valorizada. E a mudança muito importante que fizemos no ensino médio. Nós vamos ter um ensino médio mais flexível, mais aberto, quatro áreas temáticas que apontam para 13 estratégias de formação técnica profissional. O nosso currículo do ensino médio vai ter muito mais ênfase ao ensino técnico profissional. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!